As pessoas sempre buscaram formas de homenagear quem é especial. De se sentirem mais próximas. De demonstrarem esse amor. Vamos juntos fazer o bem. Participe da Praça das Famílias e ajude a construir a Catedral Cristo Rei. A sua família para sempre na Catedral de todos nós. Ligue ou acesse o nosso site. Amado irmão, amada irmã, saúde, paz, com muito apreço. Desejo de coração que as alegrias de Cristo ressuscitado ao celebrarmos hoje o Domingo Dia do Senhor, estas alegrias fecundem e sustentem seu coração. Domingo Dia do Senhor, quando a igreja, nossa igreja, de modo especialíssimo, celebra a Eucaristia, o sacrifício eucarístico, em obediência amorosa ao mandato do Senhor Jesus, a partir da experiência do ressuscitado e da efusão do Espírito Santo. Por isso mesmo, desde os inícios da igreja, a comunidade cristã se reúne para celebrar a Eucaristia no Dia do Senhor. É o dia em que Cristo ressuscitou dos mortos. A morte foi vencida definitivamente pela vida e pelo amor. O dia da criação se tornou o dia da nova criação, o dia da nossa libertação, ao fazermos memória de Cristo morto e ressuscitado. Por isso mesmo, o domingo há de ser central sempre na vida de cada cristão. Porque é na medida em que nós fazemos do domingo dia central, de especialidade na nossa vida, é que o nosso coração, escutando a palavra santa de Deus, celebrando a Eucaristia, se exercita no amor e na paz. Desejo, pois, que a sua família seja uma família eucarística. Todos possamos nos congregar na comunidade de fé, celebrando a Eucaristia, como um grande compromisso, não como um peso, mas como uma experiência indispensável para encontrarmos a paz, a serenidade, a alegria do nosso viver. A palavra que vamos agora escutar nos interpele e nos ajude a abrir o coração para o amor de Deus, que se comunica misericordiosamente a nós todos. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas, começou a banhar-lhe os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com perfume. Vendo isso, o fariseu, que o havia convidado, ficou pensando, se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu, Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu, fala, mestre. Certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia quinhentas moedas de prata, o outro cinquenta. Como não tivessem com o que pagar, o homem perdoou os dois. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, acho que é aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse, tu julgaste corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão, estás vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me deste o beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por esta razão eu te declaro, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. Jesus disse à mulher, teus pecados estão perdoados. Então os conventados começaram a pensar, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, tua fé te salvou. Vai em paz. Amado irmão, amada irmã. Esta passagem narrada pelo evangelista Lucas no capítulo 7 é para nós exemplar. Uma indicação de ouro fundamental para compreendermos a misericórdia de Deus. Deus é misericórdia. Por isso, o nosso compromisso no caminho deste ano santo da misericórdia, é sermos misericordiosos como o Pai. A quem pouco se perdoa, pouco se ama. Deus nos ama muito, por isso nos perdoa muito. Somos chamados a aprender a perdoar, dar o perdão incondicionalmente a todas as pessoas. É preciso, é a nossa saúde, é a nossa paz que dura no coração de cada um de nós. Perceber o sentido da misericórdia é o que Jesus dialoga com Simão na casa de quem estava tomando uma refeição, é fundamental, é determinante. Por isso o Senhor conversa com ele que havia feito um juízo lá no mais profundo do seu coração a respeito de Jesus, dizendo, este homem não sabe quem é esta mulher. Agiu preconceituosamente em relação à mulher que era uma pecadora e em relação a Jesus, a quem julgou equivocadamente. Por isso o Senhor chama-o a uma reflexão importante mostrando que para além de tudo é a misericórdia. O que começa exatamente no gesto que devemos ter sempre uns para com os outros. Por isso Jesus lhe diz, eu entrei e não fui saudado adequadamente, não recebi o beijo da acolhida, você não me deu a água para lavar os pés como era do costume naquele contexto. Não basta tão simplesmente fazer isso ou aquilo ou deixar de fazer aquilo outro. Conta, na verdade, a capacidade que vem do fundo do coração de cada um de nós nesta perspectiva bonita de compreender-se como pecador e de reconhecendo-se como pecador abrir-se à misericórdia de Deus para recebê-la e para testemunhá-la aos outros. É por isso que Jesus andava por cidades e povoados pregando essa boa nova do reino de Deus. Uma outra lógica, ajudando os doze que iam com ele e as mulheres que, tendo sido curadas de males e de espíritos maus e doenças, o acompanhavam, como Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído sete demônios, Joana, mulher de Cusa, um alto funcionário de Herodes, Suzana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os seus bens. O fariseu que o havia convidado ficou pensando, se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. E Jesus ensina a ele a lógica. Os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados porque ela mostrou muito amor. Deus nos perdoa na medida em que nós mostramos amor. assim como ele mostra grande amor por todos nós. Se não fosse o amor de Deus, estaríamos perdidos porque somos todos pecadores. Aquele a quem se perdoa pouco mostra pouco amor. Por isso Deus sempre nos perdoa. E nós somos chamados a nos amar uns aos outros na verdade, abundantemente. Por isso precisamos sempre perdoar. E temos razões para perdoar sempre uns aos outros porque somos fracos. Por isso Jesus diz à mulher teus pecados estão perdoados. E acrescenta uma aprendizagem importante tua fé te salvou. É na medida em que nós amamos e depositamos em Deus toda a nossa confiança é que desabrocha em nós o sentimento que nos abre à misericórdia de Deus e nos capacita para esta experiência fundamental de perdoarmos uns aos outros. No tratado sobre a oração de São Cipriano, tomo para enriquecer a nossa experiência bonita, lembrando, Deus é um Deus próximo e não longínquo. Se nós nos escondermos em antros, Ele nos verá. Se olhamos o céu à terra, Ele nos verá. Em todo lugar os olhos de Deus veem os bons e os maus. Quando nos reunimos com os irmãos e celebramos a Eucaristia, como neste domingo dia do Senhor, tenhamos certeza e devemos estar atentos à reverência e à disciplina de tudo para compreendermos que de verdade o que vale é a misericórdia. Aprendermos a amar sendo misericordiosos e misericordiosos porque Deus também é conosco. Misericordioso. Vamos orar para que nós possamos aprender esta lição. De modo especial, hoje vamos orar pela juventude, pelos jovens, sobretudo os que estão fazendo experiência de namoro, para que seja uma experiência bonita de preparação para o matrimônio, mas desse exercício bonito que todos nós precisamos, a experiência de aprender a amar para sermos misericordiosos como o Pai. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus, Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar A gente mineira te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor De toda esta terra Também és fulgor Amado e amada de Deus, com alegria, da Irmida, da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra a magnífica arquitetura divina A bênção de Deus, amor misericordioso Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre sua família Sustente sua vida Fecunde o caminho missionário de nossa igreja Nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre Amém Feliz Padroeira de um povo a lutar A gente mineira te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor